Hoje eu vou mostrar em detalhes como aproveitar a melhor promoção para o Galaxy S23 e ativar o cupom de desconto, mas não apenas para ele. Eu fiz uma seleção especial com vários produtos que estão valendo muito a pena, porque tem cupom de R$300, tem cupom de R$250, tem notebooks, tem smartphones, tem geladeira, tem preço bem legal. E vem comigo que eu vou mostrar em detalhes essas principais promoções. Smart TV da Samsung de R$58, parcelado, tem uma oportunidade topzera que eu vou mostrar para vocês agora como aproveitar este cupom, tá? Então vem comigo que eu vou falar o cupom durante o vídeo, vou nem colocar na descrição, vou deixar só o link e o cupom eu vou falar no vídeo para você ficar ligadinho aqui comigo, tá? Galera, eu estou aqui com o meu Galaxy S23, que é o smartphone do momento. É o melhor custo-benefício para quem procura um aparelho top, completo, com tudo o que você precisa. Câmeras, câmera tripla, né? Câmera de zoom, câmera principal, câmera ultra-wide, ótima câmera de selfie. Você que já comprou o S23, essas promoções que eu postei ou comprou antes, comenta aí o que você está achando, assim, vai ajudar mais pessoas, vai ajudar aqui o canal. Não esquece de deixar a sua participação. E você que procura o smartphone até R$3.000, está aqui uma grande chance para você aproveitar, né? O Galaxy S23, que é o aparelho topzera, completasso nessa faixa de preço, não tem concorrentes, é a melhor opção. E aqui, galera, eu já postei no grupo de descontos várias promoções. Então, hoje, esta é a oferta que está ativa aqui para o Galaxy S23, tá? Então, quando a gente toca, a gente vai acessar aqui essa promoção. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, porque muita gente tem dúvida, muita gente comentou, Thalisson, não estou sabendo colocar o cupom, Thalisson, como é? Então, aqui é o passo a passo. Então, você clicou no link, você já veio para a oferta. Então, olha só, antes ele estava com desconto de avista, né? Tinha um pouquinho de desconto no Pix, agora não tem mais, só tem desconto parcelado, que é o cupom de R$300, tá? Então, a gente vai aplicar o cupom agora. Então, está R$3.099, em até 10 vezes sem juros. E um ponto muito importante, dependendo de onde você mora, a entrega é no dia seguinte. Absurdamente rápido, galera. Acho que eu quero agradecer um usuário que comentou isso em algum vídeo, não lembro o nome, mas valeu. Mandou para mim, disse, Thalisson, você esqueceu de falar que está chegando em um dia. Tem locais que em um dia já fazem essa entrega. Então, muito top essa entrega full aqui do Mercado Livre. E aqui, o que a gente vai fazer? Adicionar no carrinho. Como eu já estou com ele adicionado, ele já até deu aviso. Então, vim aqui para o carrinho e vocês notem que tem aqui a aba de cupons. Na aba de cupons, você vai digitar aqui, este cupom. Oferta 300. E aí, você vai ganhar R$300 de desconto no Galaxy S23. Aí, no lugar de pagar R$3.099, a gente vai pagar R$2.799, em até 10 vezes sem juros. Antes, estava R$2.603 no Pix, tá? Então, quem ia pagar a vista, estava um pouquinho mais barato. Agora, está um pouquinho mais caro parcelar. Estava parcelar R$2.756, agora R$2.799. Mas está uma baita opção. Por quê? Acabou, voltou, o cupom inspirou, voltou. E agora está funcionando. Então, quem não deu tempo de aproveitar antes, dá tempo de aproveitar agora o Galaxy S23 nessa promoção. O S23, que tem nada mais, nada menos, que a inteligência avançada do Galaxy S24. Então, está aqui os recursos do Galaxy S24, também no Galaxy S23. Vamos ver mais promoção que eu postei? Olha isso, galera. Esse notebook aqui, para durar anos. Eu coloquei até para durar décadas aqui no grupo do Telegram. Eu mandei essas ofertas no grupo do Telegram e no WhatsApp. Se você não participa, vale a pena estar o link na descrição, o convite para você participar de graça, tá? Não paga nada. E eu sempre mando aí, ó, essas promoções de verdade. Esse notebook aqui, para quem procura uma máquina para trabalho, está excepcional. Core 5, 8 de RAM, 256 de SSD. E aqui a gente vem teclado iluminado, que é um diferencial nessa faixa de preço. E a linha Ticpad. A linha Ticpad da Lenovo é absurdamente durável. É um notebook para você comprar e esquecer de comprar outro. Porque vai durar bastante. E ela está na oferta, galera. Ó, está valendo aqui cupom 100 reais off. Vamos clicar? Ele está saindo aqui, ó. Ó, 2.399. Aí você vai ativar o cupom de 100 reais. Tem um cupom de 100 reais nele, galera. É só ativar o cupom e você vai pagar 100 reais a menos. Vai ficar 2.299 parcelado. Ou 2.229 à vista, né? Eu acho que vale mais a pena parcelar. Quando o desconto de avista é pouco, a gente parcela, né? Então vale mais a pena parcelar aqui. Mas é uma baita opção. Tela Full HD, construção robusta. É um notebook para durar anos e anos aqui, esse Lenovo. Por isso que eu coloquei ele aqui hoje. Outra promoção bombástica é a Smart TV da Samsung. Eu tenho, eu tive aqui, esse modelo de 58. Eu vendi para comprar essa aqui, que é a Framing, por conta da tela fosca. Aqui não pega aquela reflexo, porque eu uso softbox aqui. E eu estava com essa daqui de 58 e vendi para comprar essa Framing aqui de 55. Mas galera, é excepcional. Muito top. E nesse preço aqui, parcelado, tá? Olha só. 2.366 parcelado. Clicou. Vocês vão usar aqui nessa TV o cupom OFERTA250. Porque o OFERTA300 é só acima de 3.000. Aqui o OFERTA250 é acima de 2.500. Mas não são para todos os produtos. São produtos selecionados. E essa Smart TV está aqui dentro dessa promoção. Muito, muito top. Outra promoção bombástica que está rolando, galera. Notebook. Tem mais um notebook aqui, ó. O VAIO. Você quer um notebook para jogar, para estudar, para fazer tudo, mas não quer gastar muito? Esse VAIO aqui está excepcional, galera. Você tem um desconto de R$250. Essa versão aqui, com 16GB de RAM, 512GB de SSD, tela Full HD de 15.6 polegadas. É o notebook que eu coloquei porque eu recomendo. Eu indico muito quem quer uma máquina já aqui com muita memória RAM, muito SSD, sem ser muito cara, tá? Então vai sair aí, ó, na promoção, 2.547. Muito, muito bom. Cupom OFERTA250 também aqui para esse VAIO. Aí foge de tecnologia, mas quando tem grandes oportunidades, eu sempre estou postando. Olha só. Essa geladeira da Consul, galera, está uma pechincha. Está uma pechincha porque está saindo R$2.250 parcelado. Está R$2499. Cupom OFERTA250. Vai ficar R$2.249 em até 10x sem juros. E frete grátis para muitas regiões. Para mim aqui, ó, ele não envia. Diz que não envia, mas é frete grátis para muitas regiões que o Mercado Livre atende aqui com essa geladeira. Lembrando que alguns links aqui das promoções é para a loja oficial, por exemplo. Aqui, loja oficial da Samsung. Aqui, o S23. Vamos voltar, vou mostrar para vocês. O S23 é a loja oficial do Mercado Livre, vendida e entregue pelo próprio Mercado Livre. Todos os links que eu publico, tanto aqui no canal como no meu grupo de desconto, são links confiáveis, tá? São links de lojas confiáveis. Então, você compra, aproveita grande desconto e compra com tranquilidade. Compra promoções de verdade. Então, você tem aqui, ó, várias oportunidades. O Galaxy Book 2 da Samsung também baixou. São vários produtos que estão em promoções e eu queria mostrar para vocês essas opções também. Só que a cereja do bolo dessa semana, sem dúvidas, é o Galaxy S23, né, galera? Olha só essa capinha. Eu já postei em outros vídeos, já mostrei para vocês, mas quem comprou, acabou de pegar nessa promoção que está rolando aí essa semana e quer que eu envie o link dessa capinha, comenta aí no vídeo, tá, Alisson? Envia para mim que eu vou enviar também o link dessa capinha que eu gostei muito dela. Ela tem um grip absurdo. Ajuda demais na pegada, porque o S23 é um aparelho compacto, mas o acabamento dele é liso. Então, essa capinha ajudou a deixar uma pegada excepcional. Gostei pra caramba. E se você quiser, é só comentar que eu vou enviar o link falando em capinha. Eu acho topzera essa daqui do S24 Ultra, galera. Quem tem o S24 Ultra, o S23 Ultra, tem esse modelo de capinha, é muito top. Infelizmente, não tem para o S23. E eu sei que vocês querem vídeo desse danado aqui, né, do Galaxy A55. Tá saindo do forno, tá saindo do forno o vídeo dele, tá? Ó, bonitão, hein? Que acabamento, show, que belezinha a Samsung fez. Mas o imbatível, o custo-benefício, o bam-bam-bam da vez é este daqui, né? O Galaxy S23. Esse danado que, por enquanto, é o melhor custo-benefício pra quem procura um smartphone até 3 mil reais no mercado brasileiro, sem dúvidas alguma, né? Agora com inteligência artificial, tem o desempenho top aqui do Snapdragon 8G2. Essa versão aqui com o FS 4.0, você tem armazenamento absurdamente rápido. É o smartphone completaço e compacto. Muito bacana. A bateria, eu considero como boa, não é incrível, mas é boa. Dura 1 e 1 em 6 a 7 horas de tela ligada, alguns conseguem até mais. E é o custo-benefício do momento. Sem dúvidas alguma, sem medo de errar, você leva o Galaxy S23, vai ficar satisfeito, tá? E aí? Você que já comprou, você que já tem, não sai sem deixar o seu comentário. Não sai sem deixar o seu likezão neste alerta de oferta e de grandes oportunidades que tá rolando agora com cupom de desconto que eu acabei de falar aqui no vídeo, tá? Os links dos produtos em destaque que estão valendo a pena em promoção top tá na descrição do vídeo e o cupom eu falei, tá? Então confere porque tá top esse desconto de 250, de 300 reais em vários produtos. Até a próxima. Tchau, tchau.